Tem o escanteio aqui pelo lado esquerdo da equipe do Atlético, Daniel Carvalho tá ali posicionado, o Palmeiras traz todo mundo pra marcar, lá vem a bola alta pro meio, o Dario, olha o toque de cabeça do Leonardo Silva! Deola foi, a bola passou por ele! Quase, quase o Atlético Mineiro consegue abrir o placar. Você está revendo aí, nesta câmera alta lá por trás do gol, ó, como assustou ali o Deola. Eles estavam juntos. Aí o Márcio Araújo foi pro chão, o juizão mandou seguir, Daniel Carvalho, levantamento lá pro lado direito, chegou o Berola, dominou, ajeitou a batida na trave! Explodiu na trave o chute do Neto Berola, mas antes o Deola bateu na bola. Veja aí de novo o lance, ó, ele manda uma pancada e o Deola raspa a mão direita na bola o suficiente pra jogá-la na trave. Olha que bola do Valdívia, grande lance pro Luan, fez o corte no Leonardo, o Fernandão tá livre, bola pra ele, vem o goleiro, a batida, Renan! Defesaça, o goleiro do Atlético impede o gol do Palmeiras. Lá pra meia-direita onde está o Daniel Carvalho, com ele a marcação ali do Márcio Araújo. Buscou por dentro a jogada com o Bernardo, o Bernardo lançou pra dentro o Dario Berola, vem a batida! Gol do Atlético! Neto Berola! Na arrancada do Atlético, vem a torcida, vai o delírio aqui na Arena do Jacaré. Bernardo Abra, olha a metida de bola do Bernardo. Neto Berola lá pelo meio. Já já vamos tirar dúvidas se ele tava em posição legal, mas ele dominou bonito no peito e na saída do Deola. Na marca de 37 minutos, o Atlético Mineiro abre o placar na Arena do Jacaré. Neto Berola com direito a pose para as objetivas. 1 a 0, o Atlético Mineiro está na frente. Tá aí o Luan. Acabou errando, perdeu a bola, olha o André arrancando no contra-ataque, o Palmeiras todo desarrumado. Deixou lá pelo lado esquerdo do Richardson para o Felipe, daí para o André dominou. Que lindo lance para o Felipe, dominou a batida, goleço! Gol! Gol! Do Atlético! Um golaço de Felipe Souto! Uma arrancada mortal em contra-ataque. Felipe tocou para o André, olha o toque de calcanhar do André. Felipe olhou para o goleiro e bateu no cantinho. Na marca de 17 minutos, o Atlético faz o segundo na Arena do Jacaré. Um golaço por toda a concepção, né? Embora ela comece numa jogada errada do atleta do Palmeiras lá no canto, que perde a bola. E propicia o contra-ataque do Atlético Mineiro. Festa do torcedor do Galo! Aqui na Arena do Jacaré, 2 a 0. O Atlético tenta sair. Aí o Daniel Carvalho, o Hever vai lá pelo lado esquerdo, o Bernardo aqui pelo lado direito. Opa! Chegou por baixo. O Maurício Ramos vai ser expulso. Está expulso de campo o zagueiro do Palmeiras. Maurício Ramos. Para complicar ainda mais a vida da equipe. Veja aí de novo, ó. Ele tenta puxar em cima, dá por baixo também. Maurício Ramos está expulso de campo, Noriega. Muito bem expulso. A avaliação correta do árbitro do lance. O Atlético agora toca a bola, ocupa bem os espaços e sabe que o adversário vai errar o Mauro. A bola ali por dentro. Para o João Vítor. Aí o Valdívia briga. E acabou atingindo ali o Pierre. O Pierre fez o corte e vai ser expulso o Valdívia. Vai ser expulso porque ele já tem cartão amarelo. O Valdívia recebe o segundo amarelo. E está expulso de campo. Aliás, é aí você vê o Filipão, né? Haja desânimo com o Filipão. Cheguei a dizer no primeiro tempo que do jeito que o Valdívia estava reclamando no primeiro tempo, que ele acabaria expulso. Não foi expulso pela reclamação, mas o primeiro cartão lá no começo do jogo foi por reclamação, né, Noriega? E foi bem expulso agora porque mereceu o segundo cartão amarelo. O problema do Valdívia é que ele sabe jogar, sabe jogar, mas não acontece nada, né? Certamente é um dos piores custos-benefícios da história do Palmeiras, a contratação do Valdívia. Ele passa o jogo inteiro reclamando, reclamando, e aí quando fica nervoso, faz essa falta e não consegue jogar. Não adianta saber jogar, né? Tem que jogar. E ele não consegue jogar. Olha o Maicon Leite, linda jogada, lá vem cruzamento pra dentro da área de desvio! Gol! Gol do Palmeiras! Luan! Na marca de 39 minutos, uma linda jogada do Maicon Leite, driblando bonito o Leonardo Silva e cruzando na medida. Luan chegou lá na segunda trave, dividindo com os zagueiros, empurrando pra dentro do gol. 39 minutos, o Palmeiras, mesmo com 2 a menos, diminui, Atlético 2, Palmeiras 1.